Em 1986, outras tantas representações estiveram presentes, como a própria Organização da Sociedade Civil. Entretanto, sete anos antes, em 1979, o SEBS foi efetivamente quem formulou a ideia do Sistema Único de Saúde, quando no primeiro Simpósio de Política Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, apresentou um documento chamado A Questão Democrática na Área da Saúde. E esse documento teve exatamente a concepção de todos os princípios e diretrizes que hoje conformam a Organização do Sistema Único de Saúde. Então, a saída, que foi inclusive pensada pelo Aroca, era de que esta oitava conferência seria uma espécie de uma pré-constituinte da saúde, em que se debatiam as questões e se construiria um consenso para ser levado na Assembleia Nacional Constituinte. Em 1978, o SEBS se organizou para produzir um documento que era uma proposta política de reformulação do Sistema de Saúde. Esse documento foi um marco chamado A Questão Democrática da Saúde, porque era um documento que vinha da oposição, mas pela primeira vez era um documento propositivo. Ele tinha uma direção clara de aonde nós queríamos chegar. Fazer isso durante a ditadura era uma coisa quase impossível e impensável. Diante daquelas condições, você pensar o que deveria ser o Sistema de Saúde. E ali se desenha o SUS. Pela primeira vez se fala em Sistema Único de Saúde, se fala que a atenção deve ser desde a curativa, a promoção, a recuperação, se fala que a saúde é uma questão ampliada. Então, é um documento extremamente atual, no sentido que ele dá o delineamento, o desenho do SUS, falava de descentralização, de tudo isso que está acontecendo hoje ainda. Ele tem coisas defasadas? Tem porque ele apostou em algumas coisas que não aconteceram. Por exemplo, no que os trabalhadores, as centrais sindicais, os trabalhadores organizados, sindicatos, iam defender o Sistema Único de Saúde. E eles passaram a defender, ter planos de saúde. Então, foi um ensinamento em termos de como fazer política, porque eu acho que foi isso que nos permitiu colocar este texto na Constituição. E ele é atual até hoje, porque ele é a expressão do desenho do SUS. O que saiu daí veio a constituir no futuro o capítulo constitucional brasileiro sobre o tema da saúde. O fato de que saúde é um direito de todos e é dever do Estado proporcionar essa saúde para os cidadãos advém dessa oitava conferência. O tema da universalização do acesso, ou seja, o direito de todas as pessoas ao acesso à saúde vem da oitava conferência e vem do que o SEB sempre defendeu. A questão do controle social já vinha embutido. Ele é fundamental e daí sai o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais e locais de saúde. A Constituição brasileira tem um dos melhores capítulos da história universal na área de saúde. E o SEB deve se orgulhar de ter sido um dos construtores desse capítulo. O fato do SEB ter se adiantado para fazer uma proposta, ela foi extremamente importante na Constituinte. Porque os setores conservadores, eles queriam manter tudo como estava. Eles só não queriam que houvesse um sistema público, mas eles não tinham proposta. Então, nós tínhamos um recurso de poder que eles não tinham, que era ter uma proposta consistente com a adesão de vários setores e que a gente saía falando para todos os líderes no Congresso. Até um deles que chegou e disse assim, o que é isso? Vocês todos repetem a mesma coisa? Como se nós tivéssemos ensaiado antes. É que nós tínhamos passado a vida construindo aquele projeto, ensaiando aquela proposta. E era uma unanimidade muito grande de todo o setor que queria reformar. Essa grande coalizão reformadora. Foi muito duro. E a perseguição, porque era a época do regime militar, né? E a perseguição dos militares, né? Dos grandes, né? Que batia na turma, prendia. Foi muito duro. Foi muito duro mesmo. E a perseguição dos militares, né?